Hoje estamos aqui na rua 15 de novembro aqui em Saloá, em frente a Medical Center que acabou de sortear uma TV de 40 polegadas para as suas clientes. Vamos aí registrar esse momento na entrega da TV de 40 polegadas para a paciente aqui do laboratório, a Valdeane da Silva, que tem uma TV de 40 polegadas, está aqui recebendo a TV, muito satisfeita. Faça que nem a Valdeane, venha fazer seus exames aqui no laboratório Cetocore, aqui ao lado da planificadora Brandão. Pois é, como foi a iniciativa que você tomou no mês de outubro para dar um brindo aos seus clientes? O laboratório Cetocore, ele sempre preocupado com a saúde dos seus clientes e prevenir a saúde, ele preparou-se para no mês de outubro fazer uma campanha belíssima, incentivando os seus clientes a fazerem os seus exames de prevenção à saúde. E então pensou em um prêmio que pudesse induzir eles a fazerem seus exames e se preocuparem mais com sua saúde. E foi um dia que isso aconteceu. teve a ideia do sorteio da TV. Olha aí a TV, a 40 polegadas. E a Valdeane está aqui, feliz da vida. Valdeane, está satisfeita? Estou muito feliz. Está satisfeita mesmo? Estou. Deu um pulinho, deu três pulinhos, valeu. Estou. Está alegre, está alegre. E aí seu esposo, hein? Vem calma, vem calma, chega. Ele está com o mergulho de aparecer. Vai, vai. Todo mundo satisfeita, os funcionários estão todos aqui, todos alegres, satisfeitos. Outubro? Água! É isso aí.